O ministro das comunicações, Fábio Faria, disse durante a coletiva de imprensa nesta quarta-feira que mudanças do WhatsApp sobre a criação de futuras comunidades após as eleições 2022 vão seguir parâmetros do mercado mundial e não um pedido do Tribunal Superior Eleitoral A declaração de Faria foi dada após uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com as plataformas WhatsApp e Meta O WhatsApp deixou muito claro e a Meta também, que em nenhum momento atendeu um pedido do TSE para que fosse feita essas mudanças em relação às comunidades apenas após as eleições Isso não houve, não ocorreu Eles tomaram uma decisão global olhando os concorrentes Olhando o mercado mundial Disse o ministro